Para o 11 inicial desta contenda entre Ruanda e Moçambique, Chiquem Conda apostou em dois defesas centrais que nunca antes haviam jogado juntos, concretamente David Malembana e Martim, em virtude de não poder contar com os habituais e históricos, mexer, ausente por fadiga física, e Zanedin Júnior, preterido na convocatória após os incidentes de Dakar. E foi contoada de equilíbrio que iniciou a partida, com o Moçambique a aparecer na área de baliza, contrária causando preocupação à defensiva da casa. O Ruanda assumiu as despesas de jogo, foi a equipa que criou mais situações ofensivas, fruto da maior posse de bola que tinham. No entanto, a primeira situação de perigo criada pelos Mambas foi aos 27 minutos, num remate do meio da rua, tirado por Stanley Ratif, o que obrigou a uma defesa apertada do guarda-redes Fianci Ntoari. O minuto depois foi a vez do ataque dos Amavubis testarem a atenção de Ivan Urubal, que foi obrigado a travar um remate potente, evitando o pior para as suas redes. Quando estavam jogados 43 minutos e contra a corrente do jogo, o capitão Elias Gaspar Pelemba, ou simplesmente Dominguês, coloca toda a sua experiência ao serviço dos Mambas, quando faz um passe açucarado para uma excelente recessão de Gianni Catamo, com o pé esquerdo, e remate com o pé direito para o fundo das redes do guardião Fianci Ntoari, que se esticou, mas não conseguiu evitar os festejos moçambicanos presentes no Rio Stadion. Na segunda parte, a partida baixou de intensidade, que enquanto procedeu a várias alterações ao seu 11, apostando na troca por troca. Quando já se jogava o primeiro minuto dos cinco de compensação, Ivan Urubal foi obrigado a uma defesa apertada, após o remate de Umhadiri Akizimana, que, do meio da rua, chuta com intenção, mas valeu a atenção do guarda-redes moçambicano, que defende para canto. O golo da tranquilidade dos Mambas surgiu ao quarto minuto de compensação, quando Melka Alexandre e Clézio Bauc roubam uma bola que culmina com o remate para o fundo das redes do Ruanda, por Clézio. E foi ao ritmo da Darsan de Liliuê em Dinamicopo que todo o banco de suplentes dos Mambas festejou com Clézio Bauc, o golo que encerrava a contagem no marcador, e uma soberba vitória de Moçambique, que agora vai abordar o jogo de sexta jornada com tranquilidade, visto estar com um pé no CAN 2023 da Costa do Marfim. Quer dizer que essa vitória é para todo o público insambicano, que já mereciam essa vitória há bastante tempo, e também sabemos sofrer, e saímos daqui com os três pontos, que são três pontos importantes, que é para pensar já no próximo jogo. Não posso dizer que sou um grande contribuinte, porque todos contribuímos para essa vitória, só que infelizmente eu fiz o golo, e um avançado vivo de golos, e tive essa sorte, e só continuar a trabalhar, que é para fazer o golo. O jogo caiu para o nosso lado, e estamos felizes, e todo o grupo está todo feliz pelo resultado, porque foi uma vitória importante, para conseguirmos o nosso objetivo. Eu espero que o estádio não cabe os 30 milhões, mas esperemos que todos estejam lá, que enchem o estádio, porque vai ser uma final, uma final para todos os moçambicanos, porque vai ser mesmo o último jogo das nossas vidas. Temos que dar tudo para conquistarmos o único ponto, só precisamos de um ponto, tanto empate, tanto vitória. Por mais que não esteja aqui a pedir um empate, vamos pedir uma vitória, vamos conseguir todos juntos uma vitória, vamos construir isso todos juntos, porque o nosso objetivo é estar no cano. Missão cumprida aqui em Rwanda, foi um jogo muito difícil, e nós tínhamos em mente, e havia de ser difícil, subimos a sofrer, não é fácil ligar às 15, num campo com relva sintética, mas às vezes temos que nos adaptar naquilo que são as condições, então subimos sofrer, demos o nosso máximo, e daqui para frente, neste momento é só festejar, e temos todo o tempo do mundo para pensar no próximo jogo. O próximo jogo é só a setembro, e vai ser um jogo decisivo, temos que ter em mente, temos que saber por os pés e assentos, os pés e assentos no chão, porque ainda temos mais um jogo, e nada está decidido, o próximo jogo é que vai ser o decisivo, e nós acredito que vamos conseguir alcançar aquilo que é o nosso objetivo. e vamos.